Então, salve, salve, galera, do canal Estilo Dube, começando mais um vídeo, vamos aqui no Léo Rodas, os brinquedinhos dele aí, pra buscar a Zago 24 da Frontier. Alô, Estilo Dube, ala, velhinho, a vida, pessoal. É, moleque, tem uns carros bonitos aqui, viu, velho? O estado dele é lindo, BMzona, linda, linda, linda. E tem uma surfzinha vermelha também linda. E a gente tá puxando a carretinha ali vazia, porque a gente ia em Goiânia buscar um carro e acabou que não vai dar certo, não vai dar pra buscar o carro. E a gente vai voltar daqui direto pra Brasília, com a carreta vazia, mas já já vou mostrar as rodas ali pra vocês. Mano, tem um carro no elevador aqui, show, viu? Olha só isso aqui. Galera que curte. Acho que ela deve baixar bastante. E acho que eles estão fazendo as adaptações aqui pra colocar aquelas rodinhas ali que são em seu a parque. Olha essas rodas. O quão incrível não vai ficar o resultado. E sem muita delonga, o que que a gente tem aqui pra frontier? Aro 24. Vou botar a tampinha ali, ela fica muito mais doida. Essas rodas veio da gringa, então elas vieram branco, rodas brancas são rodas que não tem furação, tem um offset bem grande. Então a gente tirou o 7 máximo que podia e já fez a furação correta. Como eu expliquei pra vocês, até onde eu sei, as frontiers nova, o único carro que tem a furação aí é 6x114. É 6x114, é isso mesmo. Todas as caminhonetes, a maioria das caminhonetes são 6x139 e a Maroc 5x120. Essa aqui é 6x114, galera. Então, uma furação muito específica e a roda branca e a gente pôde fazer aí a furação certinho. Agora vamos pegar as rodas, montar os pneus, botar o centro, pá e levar pra streetcar pra gente montar no carro. A bicha tem que ter peso, pô. Pode ir que ela sempre pague na mesma posição, ó. Vamos lá, ela é. É, lombra, viu? Se eu tô igual o besta aqui, balançando essa calota aqui, velho. Nossa, que bonito, velho, cacalota. Só que eu não vou encaixar aqui, porque dá mó trabalho pra tirar. A gente vai fazer um dentezinho nela aqui pra tirar, porque senão não sai, ó. Achei o pneu grande, né? Como sempre. Mas o Léo fica tentando convencer a gente a usar esse pneu grande aí, ó. Ele é maravilhoso. Pra ver se nós não fico empenhado na rua. Fazer vídeo falando de mim, é coisa mesmo. Não, não, só fala da marca dos pneus, nós não fala de quem vende, não. E é isso. Já em Brasília de novo, cara, hein, mano? A Rã já vai bater quase 7 mil km rodado. Quem tá andando é ela. Resumo. Já fomos em Anápolis, voltamos. Tô chegando na Streetcar pra deixar as rodas. Moço, é uma tartaruga nessas ruas, velho. Que ave maria. Como é que tu cola a traseira da Rã aqui, hein, moço? Todo mundo sai de pé. Porque parece um caminhão atrás. E a gente foi arrastando a carreta. Que a gente ia buscar um carro ali, acabou não dando certo. A carreta veio vazia de novo. Mas é isso. Já é o quê? Deixa eu ver quantas horas. Vai dar 9 horas. O Marcinho tá me esperando na Street pra eu já deixar essas rodas ali. Porque amanhã eu vou viajar, senão eu tenho que descer roda, subir roda. Ave Maria. E aí, já vou deixar elas aqui pra agilizar. Então é isso. Chega lá no Marcinho, a gente vê se ele fez alguma coisa na fronteira, mas eu nem sei. Tá bom os carros do lado, velho. Que é tipo assim, nas alturas. É isso aí. Já, já a gente chega. Aí. Isso aqui é bom pra rebaixar. Agora que eu não me vi, o negócio lá dentro gira. É, por isso que a rodando ele fica parado. Tu viu nos vídeos que a rodando, o centro fica parado? Ele vai comer a hora, tentando descobrir onde é que é aqui. E eu tô vendo o trem lá dentro. Hã? Bota lá no fundo. Vai pôr do pitinho lá, ó. É isso aí. Tá no cantinho. Então é isso, galera. Final de sexta-feira. As rodas ficaram lá. Aí tem que descer essa roda aqui, ó. Uma preguiça. Missão. Tá aí. O Xzinha. Stark alto-falantes. Zetinha tá aqui também. O Onyx se esconde, velho. A trás da Hand tão grande que ela é. O golfe rasgou uma bolsa. Deixei ele lá no Massinho. O Massinho já até arrumou. Só que como não tinha como eu trazer os dois carros, foi pro Massinho ficar com ele. Na semana que vem eu busco ele. No evento desse final de semana a gente vai levar a Porsche. E é isso aí. Agradecer, Léo Rodas. Todo o time Léo Rodas. Chegou, finalmente, as rodinhas da Frontier. As gringonas. Semana que vem vamos fazer uns testes. Ver como fica. E mostrar pra vocês também. Fechou? Então, tamo junto. Clica no gostei. Se inscreve no canal. É isso aí. Vem cá e chega o Dub. Sua navega top.